Música Olá, você está assistindo Destino Portugal. Hoje um passeio especial dedicado às grandes cidades que ainda não conhecemos ao longo das outras temporadas da série. Para começar, estamos numa cidade que tem uma filha ilustre muito conhecida dos brasileiros. Sejam muito bem-vindos a Marcos de Canaveses. Música 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 E existe aqui em Marcos de Canaveses esta obra aqui. Você se arrisca a dizer o que é um prédio normal? Não, é a Igreja de Santa Maria. Ela que foi projetada em 1996 pelo mais famoso arquiteto português, Cisavieira. Música E Marcos de Canaveses é berço de figuras ilustres que se projetaram para além das fronteiras da cidade e do país. E talvez o filho mais ilustre aqui da terra seja uma pessoa muito ligada ao Brasil, Carmen Miranda. Existe até o museu aqui dedicado a cantora e atriz que todos acham que é brasileira, mas não é não. Ela é portuguesa, pá. E nasceu aqui em Marcos de Canaveses. Música 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 Pessoal, e uma vez em Marcos de Canaveses, não esqueça de fazer a rota do vinho. Tem a rota do vinho verde também. Marcos de Canaveses, a região aqui, é muito famosa por causa do vinho que produz. Marcos de Canaveses, infelizmente estou gravando numa época que não me permite filmar nada relacionado ao vinho. Mas não esqueça, anota no caderninho aí. E quando visitar Marcos de Canaveses, faça você também a rota do vinho verde. Música Música Música